O Bloco Yes Bahia Club está de volta com o cheiro de amor na quinta Os melhores DJs do mundo, toca disco e cascade Marque Ursa, além de Money Com a música mais tocada nas pistas na sexta-feira No sábado tem Sti Café Yes Bahia Club, seu melhor alternativo no Circuito Barrondina Informações 2104-6060 Então, vamos lá